o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza vou tá mostrando aqui o item para vocês olha lá o item aqui deixa eu tirar aqui peraí e tira essas coisas aqui olha lá correnteia da hora galera ó beleza top aí coisa aqui peraí pronto galera galera então esse item tá disponível agora a galera com mil cópias aí um colar aqui ó bacana 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 para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa aqui faz tempo que não vinha aí tem nesse mapa mas tem um e ainda tem dois itens lá no mapa galera dá para pegar ainda beleza vamos entrar aqui no mapa para nós tá aqui no mapa vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera galera quer ganhar robux de graça na faixa só assistindo minhas lives se inscreve lá no meu canal secundário galera link do meu canal secundário descrição desse vídeo aqui veja lá o vídeo que tá lá explicando como faz para tá ganhando robux lá só assistindo você ganha pontos lá assistindo e troca para o robux beleza você não foi escrito se inscreve lá que você tá perdendo a chance galera aqui é o seguinte o item está aqui ó tá vendo eu preciso de três vitórias ainda tem esse aqui ó 400 e pouco e tem esse aqui ainda deixa eu ver tinha um aqui na roleta mas acho que eles se removeram a roleta acho que é só lá no círculo mesmo então o que você tem que fazer tem que entrar aqui com a galera ó e vai ter um círculo e que vai acontecer lá o último jogador a ficar vivo lá no círculo vai ganhar uma vitória beleza você ganhando três vitórias lá no círculo você voltar aqui para o lobby e tá reivindicando o item aqui beleza é isso então galera que vocês tem que fazer para tentar ganhar esse item aqui e tem esses outros item aqui ó esse aqui é cinco vitórias ó da roleta aqui não tem galera esse aqui eu não sei se ainda tem esse aqui não tem a roleta mais foi removida aqui eu não achei roleta nenhuma aqui só se colocar em algum lugar aqui eu não vi não acho que ele só tá aqui só mas esse aqui dá para ganhar ainda então galera ó porque esse aqui tá lá vitória eu não procurei isso aqui que eu nem sabia quando eu entrei aqui eu vi esse aqui beleza esse é o novo aqui beleza esse recar 3 vitórias tem esses outros aqui depois só achar o link eu deixo aí para vocês o link esses itens aqui beleza mas então que chegou agora esse aqui ninguém pegou porque acabou de chegar e é como eu falei você tem que ganhar três vitórias lá no círculo é um círculo gigante ele vai fechando conforme ele vai fechando vai ter a votação também e o pessoal votar em você você morre beleza e ninguém votar você vai indo vai até o final chegar no final vai ficar ao circo pequenininho se ele fechar o último a ficar vivo lá vai ganhar uma uma vitória você ganhando três vitórias pessoal é só você vir aqui tá resgatando o item aqui no lobby beleza vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima o dia de hoje tchau